Três tarefas se colocam inevitavelmente para o próximo governo popular. Nenhum candidato, nenhuma força política que não se comprometa com eles pode ter o apoio do povo brasileiro. Combate a concentração da mídia. Isso tem que ser combatido e tem que criar instrumentos estatais e regionais e micro-regionais e de bairro para que a realidade se apresente como ela é, porque o que nós temos hoje é uma construção artificial da realidade. A realidade é o que a Globo diz. Se a pessoa não conhece a realidade, não tem como atuar. Nós precisamos dar ao povo brasileiro o direito de saber o que é que está acontecendo. Segundo lugar, Judiciário e Ministério Público. O setor punitivo do Estado tem que ter um papel coadjuvante, acessório, instrumental. Jamais pode ser o grande poder do Estado. Nem de jeito nenhum. Essa corporação, essas corporações têm que ser colocadas no seu devido lugar. E terceiro, evidentemente, o rentismo. O Brasil tem que produzir. Só a ética tem que ser a ética de que é justo receber o dinheiro pelo seu trabalho. E quem não puder trabalhar é ético, é dever de todos nós que podemos trabalhar, fazer com que essa pessoa viva. Trabalhar ou não trabalhar é uma condição conjuntural. Agora, comer, ter casa, não morrer de frio, não passar fome, é um direito de cada pessoa. É uma espécie de uma ética cristã, na verdade. É a própria ética cristã que nós temos que restabelecer no Brasil. É uma espécie de 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 uma espécie de